O homem desechado Por mim esperado Eu não vejo o momento Deste grande evento Eu não vejo a hora De contigo partir para a glória Para um país onde existe Ternura, paz e amor O homem desejando Pelos crentes esperando Nós não vemos o momento Deste grande evento Venha depressa, mestre querido Arrebatar teus escolhidos E levar ao país Tão esperado Neste país As ruas são de ouro Os muros de jaspe cristal A exportação de pérolas Nunca vimos cidade igual Lá não existe hospitais Doença nesse país não entra Lá não existe cemitério Pois a morte lá não tem vez Lá não existe cadeias Latrões neste país não entra Lá não há desabrigados Pois todos são amparados Lá ninguém paga aluguel Pois tudo é nosso O que tem no céu Ó homem desejado Pelos crentes esperado Nós não vemos o momento Deste grande evento Venha depressa, mestre querido Arrebatar teus escolhidos E levar ao país Tão esperado Tão esperado